Neste ponto, junto ao muro da Shell, tem uma broca, isso mesmo, uma broca está crescendo, numa obra totalmente abandonada. Baita projeto, vertendo água, pode observar aqui, a drenagem já não dá mais conta do outro lado, está acumulando água dentro da pista também, mais um piscinão formando aqui. Esteve vai começar a fazer piscicultura, o dique vigarista vai virar piscina para peixe também, olha aqui, brotando água, baita projeto isso aí, olha aqui, barro vermelho saindo para fora, olha ali, vertendo água do asfalto, que obra bem feita é essa? Quem é que fiscalizou isso aqui? Quem é que vai pagar isso aqui? A Perarroio vai ser o novo conduto Álvaro Chaves? Cadê o Creia para fiscalizar isso aí? Pô, depois que estourar não adianta vir reclamar, dizer que tinha erro, tem que vir olhar antes, coibir isso aí. Pelo amor de Deus, o Ministério Público, vamos fazer alguma coisa aqui. 9 de maio de 2016, mais uma vez, a velha broca da Avenida Beira Roio. Vamos para o primeiro semestre de inauguração da obra, uma obra que custou mais de 20 milhões de reais, com problemas notórios de drenagem, lembrem, em outubro, mostramos isso aqui tudo alagado. Verti a água disso aqui, olha. Hoje isso aqui virou uma broca. Até hoje, nossa nobre prefeitura não resolveu esse problema ou cobrou da empreiteira para resolver esse problema. Imagine o quanto os problemas mais tem nessa obra. É um silêncio absoluto do Creia, do Tribunal de Contas, do Ministério Público. Onde é que estão essas entidades? A Câmara de Vereadores vem cobrando já nos últimos tempos explicações sobre essa obra. E o restante está fazendo o quê? O Judiciário não está se movendo. O Ministério Público Federal também não. Tribunal de Contas também não. Onde é que está a Ucréia? Vamos esperar. Como a ciclovia do Rio, como o viaduto de Belo Horizonte, conduto Álvaro Chaves, depois que arrebentar, matar alguém, não adianta mais vir aqui. É nosso dinheiro jogado fora com a omissão do órgão fiscalizador. Júlio de 2016. A broca continua. A evolução do problema. Observe, estamos em um período seco. E o que tem de umidade aqui, ó. Quem fez, não viu isso aqui, que é um problema que se arrasta desde antes do asfaltamento da via, é a Cia Beira-Roi, ó, que custou mais de 20 milhões de reais.